Bianca Quando tu quer treta, passa na minha casa Depois sai dizendo que a Bianca vale nada Nossa putaria foi autorizada Acertou os termos pra entrar na cachorrada Faço um movimento, sensualize o centro Faço tu virar contorcionista no talento Sinto que é prazer, tô dentro Passa aqui que eu tô querendo Vai se encher o saco, vai rodar, eu só lamento Anda dizendo que me odeia, bloqueia, depois procura Fala mal de mim, com a boca que me chupa Sempre chuto o balde, mas eu saber onde buscar Rua tu toma ranço, no quarto tu toma sol Me bota de pato, pato de pato Chupa, 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 chupa Me bota de pato, pato de pato Chupa, chupa, chupa Me bota de pato, pato de pato Chupa, chupa, chupa Me bota de pato, pato de pato Chupa, 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 chupa Gostou da surra da Lia, provou um chazinho diferente Se você quer putaria, eu vou entrar na tua mente Vamos até de madrugada, você critica mais Rende, é que pra mulher safada, ainda não tem repelante Lá na rua, tu me xinga, fala mal, tu traz Se eu tô nua, tu me xinga, mas pedindo mais Toma surra todo dia, depois volta no outro dia Sabe que a Bianca Lia, tão aula de putaria Anda dizendo que me odeia, bloqueia, depois procura Fala mal de mim, com a boca que me chupa Sempre chuto o balde, mas já sabe aonde buscar Na rua, tu toma ranço, no quarto, tu toma som Me bota de pato, pato, pato de pato Chupa, 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 chupa Me bota de pato, pato, pato de pato Chupa, chupa, chupa Me bota de pato, pato, pato de pato Chupa, 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 chupa Anda dizendo que me odeia, bloqueia, depois procura Fala mal de mim, com a boca que me chupa Sempre chuta o áudio, mas já sabe aonde buscar Na rua tu toma ranço, no quarto tu toma surra Gostou da surra, bebê?